Olá! Se você está construindo ou reformando, você precisa vir conhecer a Montanos Lustres. Nós temos a solução completa em iluminação para áreas internas e áreas externas. E além de uma peça mais linda que a outra. Olha esse pendente lindo que acaba de chegar aqui na loja. É uma peça já com LED integrado que você usa sobre a mesa de jantar. Tem uma outra sugestão também que acabou de chegar. É esse pendente com três aros e você usa ele de duas formas. Ou com os aros entrelaçados, como está aí na imagem, ou um sobre o outro. Então são peças lindas, modernas, lançamentos, baixo consumo de energia e pouca manutenção. Então venha conhecer o nosso espaço. Eu vou com você na obra, façamos um orçamento. Tudo a pronta entrega e toda a parte de lâmpadas em LED também. E sem falar nos ventiladores de teto que é um show à parte. Venha conhecer o nosso espaço. Nós estamos aqui na Governador e nas redes sociais também. No Facebook e no Instagram. Eu sou a Mariana da Montanos Lustres.